Ah yes, system update Tu vês como eu quero escrever? Podes, podes, artigo logo à noite Quanto tempo até eu vou te dizer que Mario Kart é uma merda Mario Kart é um grande jogo Só que é uma grande merda ao mesmo tempo Portanto é complexo É complexo Inflação Não vais red? Vou, vou Vou a seguir Não podemos estar lá sempre Para o Forza Mas o que é que o Forza tem a ver com Mario Kart? Isto está boeda Isto está com uma cor horrível O que se passa com isto? Já, já vi já Mas desculpem Forza e Mario Kart E Mario Kart não tem nada a ver Tipo, nadinha, desculpem Eu não sei quem é que está a dizer isso Bem, mora lá já As únicas pessoas que jogam isto são os japoneses Estava a ver Regência, como é que é? Porque é que uma regência é de onde? Dá a rocha É, eu devia ter posto o Rainbow Road Como é que é, Tomás? Estás mal? Mas olha, se tu não tens placa gráfica, mano Tu não tens placa gráfica e queres ficar com um monitor pequeno? Ainda queres pôr mais um monitor nessa merda? Agora Hoje tem azia, capaz Porquê que não? Ah, agora já podes que não vá mais a cabeça Bem, vara lá, vamos um bocadinho Estou fixe também Vamos só tipo até às 3 e meia Mario Kart Ok, primeiro para não abusarmos Ai, a boeda a gás da Áustria Japoneses, franceses e alemães Bom Rui, como é que é? Ou já RP? Ah Mario Kart Televis Já não me lembro deste mapa Ah, é o Mario Kart Stadium E pronto, perdi a porcaria dessa época Vou levar com uma galinha de Shell Queria gostar Não, estúpido a piso Acertando alguém com aquela banana Ai meu Deus Ai meu Deus Vai Vai Oh mano Oh mano, eu não vou querer ver com isto Oh mano, eu não vou querer ver com isto Whoاه Roubar a Marséra Ai em meu Deus A bocadas Olhem para isto, toda a gente com um boeda merda Última onda Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir Boa! Nice! Já não consegui. Já não consegui. Vou ficar bem bem útil. Eu não acredito. E vou ficar bem ruim. Foda-se, eu não acredito. Porra, name! Desculpa, já mudei a câmera. Aia, como caralho? Bem, estes gais também não jogam mal. Atenção. Estes gais também não jogam mal. Como é que é possível, bro? Já mudei, já mudei, já mudei. Sorry guys. Por norma, quando eu começo muito a mal, é porque depois lá para o fim começo a ganhar. Eu estou muito emocionado. Vou ser burra. Faz-o muito bem, meu. Um jogo que só está quanto tempo? Alguns meses. E eu jogo de vez em quando. Tipo, às vezes vou lá, faço uma arenazinha. Tipo, mato os gás todos e depois bato. É sempre isto que eu faço. Não, é o último já onde eu fico. Só com muito azar. Isso é uma merda, Bezer. Ai, este, este mal. Ai, é a primeira vez que apanho um mexicano neste jogo. Que grande update. Só se eles poderem a arena como deve ser, mano. Mas eles não vão fazer isto. Eles decidem que não vão dar mais updates à arena, bro. Mas eles também vão ficar usando um jogo. Isso é um jovenho aos outros. Tudo bem. A verdadeira coisa é melhorar, né? Mas ele vai fazer isto. Agora eu vou tirar isso. Ui, que atoa de novo. Temos chegado para o primeiro. Temos pegamento de novo. Temos pegamento de novo. O primeiro vai do time, né? Temos pegamento. Bom, que tais pegamento. O outro lado. Olha o primeiro gajo, olha o outro serato cú! Olha ele, olha ele, ele aberta-se a banana, seu inteligente da pista! Ai, tem uma grande escala, tá bom. Ai, fuga-me, velho! E agora, querem ver a mim? Eu já sabia, velho. Porque eu já sabia que isto ia acontecer. O gajo podia meter ultrapassado. Eu já sabia que, tipo, eu não ia ficar quase tempo de mim em primeiro lugar. Ai, mano, que desastre do caralho. Ai, mano, eu não! Mano, eu passo aquele gajo e levo que a Red Shell, puto! Ai, meu Deus, bro. O que é que se passa, bro? Não! Não! Joguei mal agora. Agora me sei perder, mano. Vê-me da mal. 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 Tive em primeiro, puto. Que jefardice. Depois morre, mano. Eles não querem saber. Tipo, eles foram burros. A única cena que supostamente lhes dava alguma coisa, que era o PVP, literalmente lixou-lhes o jogo todo, mano. São estúpidos, mano. Então quer dizer, criam uma cena para criar PVP. E depois dizem que nunca mais vão fazer update nenhum. Então quer dizer, uma cena que está no jogo. Imaginem o que era o Guild Wars. Sair agora, tipo, de repente e dizem, olha, nunca mais vamos fazer update nenhum para o PVP. Fodam-se. Tipo, mano, eu perdi a metade da player boys, mano. Cagando-se estúpidos, puto. Que parvo isso, bro. No segundo lugar. Ah pá, estávamos quase, mano. Também não foi muito longe. Lixá-me-nos foi ali naquele final, tipo. Pá, eu não posso ir por aquela parte de cima. Lixa-me sempre. Não posso ir por ali. Tenho que ir pelo lado. São parvos, mano. Estão para uma vez, puto. Se não vais fazer mais atualizações, tipo, vão cagar, mano. Pá, não vamos para o Mario Stadium outra vez, puto. Desculpem lá. Eu não quero dito nisto. Ainda preciso invertido, credo. Eu não quero dito nisto em que... ... ... Hoje o nóis tá um bocadinho, amigo. ... 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 O que é que eu recebo uma merda de uma moeda em terceiro lugar, porém? Nós agora vamos ter certeza que não era-se próximo e eu como foda-se. O que é que eu recebo uma merda de uma moeda em terceiro lugar, porém? Nós agora vamos ter certeza que não era-se próximo e eu como foda-se. Ai meu deus, que puta de sorte bró. AAAAAAAI SENHORES! Agora é que é. Este gajo está bem nervado bró. Não faz mal as curvas, tenta mandar uma banana. Ai que sorte menino. Agora é que nunca mais filho. Se eu faço um flow nesse game estão-me foda-se. Eu vou-me foda-se, não vou. Claro que vou. Claro que me vou foda-se. There's no fucking way. Que eu ganho neste jogo. Vou-lá com uma Gluchel. A dois milimetres da meta. Tenho que agarrar isto, tenho que agarrar isto. NÃO! Ah caí com este lado, vem Kopp. E é essa! E é essa! A Gluchel da maisa! O gajo passou-me e levou-me ele, put. O gajo passou-me e levou-me-me-e-la com a Gluchel, put. Mano que bom. Que bom, put. que bom puto tão bom puto quem ganhou pontos quem é que apostou que eu ficava em primeiro alguém apostou que eu ficava em primeiro 198 mil aí é que me põe 22 aí é que me caralças porque é verdade mano eu lixo-me sempre nestas cenas e a sorte ali foi que eu caí na pista do lado lá e consegui arrancar porque senão estava lixado ah mas ali foi fudido puto ali tipo o gajo levou mas eu levava era a mesma que aquilo o gajo é que me quis passar foi burro tinha travado e passava-lhe à frente e lixava-me o gajo ali naquela situação foi ele que foi estúpido mano não fui eu o gajo quis me lixar e depois lixou-se ele logo a seguir tipo instante de karma mano desculpem mas eu merecia jogar eu merecia ganhar este jogo tive muito tempo aí para ir mano puto não me lixem olha deram-me todos reis de escuta saí a metade da lobby saíram 3 gajos da lobby puto que chorões tá ee l é ee AT ee O truque neste jogo é jogar com calma, devia ter ido por cima. Tenho os japoneses atrás dele. Vamos seguir, burro. Vou continuar a ir para o bós. Vou continuar na jogada sim. Vou continuar na jogada sim. Aquilo ali dificulta-me um bocadinho de percurso. Já é a segunda vez que isto não acontece. Mano, eu mereço ganhar este jogo. Desculpem, mas eu mereço boé ganhar este jogo. Esta cor não é difícil. Tranquilo. Mano, eu mereço ganhar este jogo para caralho. Desculpem lá. Já. Já me fodi. Pronto. Claro. Como é lógico. Eu não digo. Eu não digo que é isto que acontece sempre. Já me fodi todo. Eu não digo. Eu digo. Mano, tive o jogo todo em primeiro. Todo. Levo com uma blue shell. Claro. Claro que cheira a blue shell. Mas acontece sempre isto, puto. Isto acontece sempre, 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 sempre. Sempre que um gajo está a imprimir o jogo todo, há dois japoneses que mandam uma puta de uma blue shell e eu fode-me. Sempre, mano. É que tipo, nem sequer dá para desviar daquela merda. Tipo, não há hipótese. O truque é ir em segundo, puto. O truque é ir em segundo o jogo todo. Alguém há de mandar uma blue shell e o primeiro há de se foder. Sempre, puto. Não há maneira. Não há maneira de um gajo ganhar isto. Puto, para mim ganhei aquele jogo. Para mim ganhei aquele jogo. Tipo, quem ganha com o jogo? Não podia ter jogado melhor. Não podia ter jogado melhor aquilo. Muito honestamente. Oh, não há item nenhum que consegues dar counter à blue shell, puto. É impossível. Eu acho que quando tens 10 moedas devias ter um boost, puto. As 10 moedas deviam dar um boost automático. Ou seja, quando tipo, levas com alguma coisa e tens 10 moedas, tipo, dás um boost. Para a frente. Que assim, impedia os gajos de trás, tipo, conseguirem passar-te à frente, mano. Estás a ver? E assim, as coins contavam para alguma coisa. As coins não contam literalmente para nada, puto. É só estupro. O que é que precisas das coins para aqui? Estás a ver? Demoras moeda tempo. Ficas lá parado durante 3 horas. A moeda tira a blue shell. Não tira nada, puto. Não tira nada à blue shell, puto. Devia era dar pelo menos um boost. Mas mesmo assim, puto. Mesmo assim. Mesmo com a cena do quanto mais depressa o carro anda. Mais quantos estives mais depressa com o carro anda. Fotes-te na mesma, puto. Com a cena do som, consegues estar a cantar a blue shell? A sério? Eu nunca ganho isso em primeiro, puto. Isso é muito raríssimo sair. Eu não tenho sentido. Eu não tenho sentido. Olha, eu ia sair fora do outro instante. Oh, mano, olha para esta bullshit, mano. Ai, por isso, óbvio. Bro. Olha, estão a ver a bullshit que isto é? Tipo, esta alemã acabou de levar a minha red shell. E ela não para, bro. Nem sequer parou. Eu não percebo como é que isto é possível Como é que estas pessoas conseguem fazer isto É porquê? É por causa do carro que têm Eu não consigo compreender Não consigo compreender a cena Como é que aqueles gajos levam com cenas e não morrem Ai mano, estou tão fora de controle Neste mapa Ai que caralho Que javaradices que não Vou fora do mapa Ah quase que apanhava o segundo não Não vejo um caralho Tentaste filho Vou vá com o bullet bill Porra brum Ainda levei eu Mano eu não sei como é que levei eu o cabeluchelo Ah é porque ia à frente dos outros Porra mano Neste jogo tanto podes perder como podes ganhar Isso é em todos né WTF Eu faço sempre Eu fui o único estúpido que votou naquilo mano Emulador Não bro estou a jogar na Switch Eu não estou a jogar no PC mano estou a jogar na Switch Tenha uma placa de captura Karla Karla from Friends Agora é só os japoneses outra vez Ah sim é isso Que coisa é que eu estou a jogar na Switch E a mana por cima é esse mesmo Não é uma forma de jogar na Switch Não foi um espor somente No senão vai ficar assim O que é possível No senão vai virar Não é uma warra Ai meu Deus E aí Pelo menos ela vai te ir Eu sinto vergonha Tão mal faz isso Mano, este Luigi está a ser um sacrifical. É só o gajo da apanhar em bilaterismo. Como é que é um gajo que pode ganhar assim, explico? Olhem para isto, mano. Olhem a vaca que estes gajos têm. Mano, esta merda... Isto está mal, porque aquilo devia-me comer a Red Shell. Mas não vejo um caralho. Acerta-lhe, acerta-lhe! Isto! Não! Epá, fode, mano. O que é isto, puto? Oh, mano, que estupidez, bro. Eu não acredito nisto, puto. Fecha! Eu não acredito nisto, pá. Que estupidez pegada, bro. Epá, como é que é possível, mano? Olha que não perdi pontos. Epá, que parvo isso, mano. Fogo, mano. Oh, bro. É que levei... Eu nem sei com o que é que levei, puto, já. Está bem para ir em quinto, olha o que foi. Mundo Medals, que é o meu mapa favorito. Bem, isto é o último. O quê, mano? Que estupidez! Mas... Mas como é que vocês... Mas quem é que apostou a não sei quantos mil pontos, mano? Estava em quarto, mano. Este é o último. Estou até nem sei como é que aquilo aconteceu. Mano, única, puto. Pelo menos estou com cinco mil pontos. Como é que é a joga ainda? Estupidez. Estupidez. Claro. Então passei de primeiro para nono. Põe ali o boost. Houve ali um gajo que usou o boost. Estou fora do mapa. Estupidez. Não gostar de curar essa ideia. Estupidez. Já foi. Estupidez. Até para não. Estupidez. Não sei o que é que se passou aqui, gente. Como é que eu falho aqui, gente? E aí é burro. Não! Epá! Mano, epá! Quantas, quantas... Mano! Com quantas merdas é que eu já levei, puto! Aquele gaste tem 3... tem 3 geridos, é algo. Não! 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 Eu jogo tão melhor que este gajo, né? É que eu jogo muito melhor que este gajo, né? Agora fodei-me. Não, foi mais velho. Joguei mal agora. Foda-se. Mano, é que jogo muito melhor que estes gás, bro. Tipo, muito melhor que estes gás todos, puto. Não jogam caralho, mano, estes gás, mano. São horríveis, puto. Todos, mano. Péssimos. Péssimos, puto. Jogam todos muito a mal, mano. Foda-se com caralho. Estou sempre a levar com merdas, bro. O jogo todo a levar com merdas. Vai, este é o último. Os gás têm uma sorte, mano, que eu nunca vi, puto. Estão sempre a apanhar bulletbills, puto. É ridículo. Bulletbills é tudo, puto. Tem tudo. É a mesma azar, puto. É a mesma azar. Eu, ainda por cima, acabo de gastar uma cena qualquer e leve com uma Red Shell. Agora ali no final espetei-me na cena, na curva. Mas também não tinha boosts, não tinha nada. É isso? É tipo, é estúpido o jogo, mano. O jogo é muito estúpido. Se vocês levam com alguma coisa, no final do jogo, Jesus Christ. Bem, este é o último. Bora, let's go. Este jogo é mesmo à base da Aranji. Tipo, sem dúvida. Isto é mesmo à base da Aranji. Bora. ... ... ... ... Para não me espetar na Green Shell da Karla, lixei-me. Olha que dissinto, mano. Está bem, filho. AIPÁ! É pá, eu não... Oh, mano... Oh, 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 oh... Isto é tão estúpido, bro. Isto é tão... Oh, mano... Oh, pá, foda-se! Oh, pá, estás a brincar comigo, bro. Vai-te foder. Vai-te foder. É pá... Oh, mano, como é que é possível, mano? Ou virar da curva, puto! É pá, mano... Olha, eu desisto deste jogo, mano. Que coisa ridícula, puta. Vou contra a puta do Subway. E fico sem aquela merda. Mas como é que eu recebo? Não tinha ninguém à minha frente, mano. Mas como é que eu não ganho nenhum Bullet Bill, mano? Já me fodi? Tchau, Laura. Tchau, Laura. Tchau, Laura. Tchau, Laura. Olha que lindo. Que mal jogado. Agora fui eu. Que mal jogado, puto. Fiz mal aquela curva e bati com a puta do Golden Matchman. Foi muito mal jogado, mano. Muito, muito mal jogado aquilo, foda-se com caralho. Que merda. Que curva mais mal feita, puto. Pá, queria cortar, mas depois fiquei na indecisão. Corto ou não corto. E não devia ter cortado, foda-se. Estúpido, caralho. As vezes, when you try your best, but you don't succeed. Bem, vamos fazer RPJ. Estou farto desta merda deste jogo. Tens zero pontos, ainda bem. É bem feito. É para não apostarem. Não apostem em dinheiro. Não apostem na Betilt. Não apostem. É bem feito. Não quiseram perder, não apostassem. Mas o que é que é esta merda? O Discord fica-me todo... O Discord fica-me todo...